Saudade não tem idade Sempre olhando nos meus Olhei pro céu e até meu ver Bem graças a Deus Por ter enfim encontrado amor Que eu sempre esperei com todo azor Jamais imaginei, meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você existia Quando eu te conheci, meu bem Não acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lidos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e até meu ver Bem graças a Deus Por ter enfim encontrado amor Eu sempre esperei com todo azor Jamais imaginei, meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia 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 Eu não sabia